É pedagoga. Não precisa de luz não, cara? A gente tá fechando. Ela tá ainda enlouquecida, cara. Que ela quer andar. Acho que você pode... Pode ser com Deus, pode troar. É, aqui ela é. Olha só. Olha, ela vai chegando. Ela é viscosa, né? É igual a pele de um dragão. Aliás, ela é viscosa. Ai... É diferente. E aqui nas bordinhas? Bota a mão na bordinha. Diferente. É mais durinha. É, gente. Ela tá indo embora. O jeito dela corrida, gente... Olha que engraçado como ela anda. Tá filmando, cara? Olha que lindo. O corpo alto, por favor. É. 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 É.